Vai autorizar, a bola rola! É o Campeonato Paulista, temporada 2011. Você curtindo ao vivo aqui no PFC. É a terceira rodada, Corinthians e Noroeste. Jorge Henrique. Este é o Bruno Cesar, pra cima ali da marcação do Francis. Ganhou, puxou pra perna esquerda, vem o tiro cruzado, esticou a perna do Matheus. Se o Matheus não toca na bola, a chance do Ronaldo fazer o gol era gigante, hein? O Ronaldo tava fechando ali na pequenária, você vai ver, ó. Quase, quase. Olha que lindo o lance, meteu no meio das pernas do Ricardinho. Foi pra área, lá vem o cruzamento, tira de qualquer maneira o Matheus. Jorge Henrique tava passando por trás, olha o bote do Dentinho. Lá vem o cruzamento, Jorge Henrique, espanma o goleiro! Meio no susto, meio no reflexo, André Luiz meteu pra esquenteio. Olha o cruzamento, o Jorge Henrique cabeceou, já tava saindo pra comemorar. O time do americano também pode chegar a duas vitórias, a três vitórias se venceu hoje, né? Olha a tentativa de escapar ali por dentro do Vandinho. Vandinho tocou, grande bola pro Ricardinho, posição legal. Vem o goleiro, ele bateu, tira Júlio Cesar! A bola vai pra fora, bandeirinha tá dando escanteio, tocou na perna do Júlio Cesar, né? Claramente o Bandeira demorou um pouquinho pra definir. Veja só, o Ricardinho chega de trás, posição legal. Ele encara o goleiro e tira, né? Tenta tirar, mas a bola resvala na perna do Júlio Cesar. Grande chance teve o Noroeste. Todo time pequeno que joga na retranca, a gente costuma falar que tem o arco e a flecha. O arco do time do Noroeste é o Vandinho. Os pés dele, a velocidade é ele que dá e o Zé Carlos geralmente é a flecha. E olha o Bruno Cesar, chegando aqui dentro da área. Rolou pra trás, Ronaldo de primeira! Andra Luiz, bem colocado. Ronaldo tentou surpreender, né? Batendo de primeira ali da entrada da grande área. Foi pra cima dele o Ralf e o Roberto Carlos tira. Boa bola pro Jorge Henrique, tá valendo, hein? Segue o jogo. Ronaldo por dentro, Jorge Henrique vai encarar ali o Matheus. Tocou pra trás, olha a chegada do Dentinho, cabe o tiro. Arriscou direto! Bola passou à direita do goleiro André Luiz. Uma boa tentativa do Corinthians com o Noroeste um pouco mais desarrumado ali atrás, porque era um contra-ataque ali do Corinthians. Dentinho também não pegou assim cheio na bola, né? Pegou bem de lado ali no pé. Olha o Dentinho. O Corinthians que na estreia aqui no Pacaembu ganhou da portuguesa por 2 a 0 e no meio de semana, jogando em Bragança, Paulista empatou 1 a 1. Olha a bola mal recuada, Jorge Henrique abatida e espalma! André Luiz põe pra fora! O Vandinho agora pede desculpa, fala, foi mal, foi mal dessa vez. Ele foi recuar a bola, deu de graça pro Jorge Henrique dentro da área. Jorge Henrique tinha até a opção do Ronaldo um pouco mais atrás, ele preferiu fuzilar no gol ali. Já autorizou o Flávio. Lá vem o Roberto Carlos, saiu a pancada, largou o goleiro, o Ronaldo não pega, Jorge Henrique põe pra fora. O Ronaldo chegou no rebote, chegou a bater na bola, você vai rever aí na repetição. O goleiro é uma bola muito difícil, o Ronaldo chega a tocar a bola, já escorregando e o Jorge Henrique também na finalização pegou mal. Quem é que bate? Dessa vez é o Chicão, bateu por cobertura, André Luiz! Ele chegou a cair com os dois pés dentro do gol, mas a bola tá fora, o que vale é a bola. Pra trás ali com o Roberto Carlos. Tem o Jorge Henrique lá na esquerda, ele preferiu voltar no Bruno César, tocou pra trás, Dentinho abatido, desvio! Gol do Corinthians! Dentinho! Com a ajuda do desvio no zagueiro, pra matar a chance do goleiro André Luiz. Na boa jogada pelo lado esquerdo, Bruno César. O Dentinho bateu a bola, tocou no zagueiro, subiu e matou completamente o goleiro. O desvio ali no da Silva, o zagueiro. Na marca de 41 minutos, Dentinho abre o placar para o Corinthians. Gol meio chorado, meio sofrido, mas numa boa jogada e pelo lado do campo, como você pedia, né Luiz Ademar? Jogada em velocidade pelos lados do campo. É verdade que o Dentinho deu sorte, mas é isso que o Corinthians precisa fazer. Pra você furar um bloqueio defensivo, você tem que usar velocidade, aproximação e o toque de bola. O Corinthians fez isso, fez 1x0 com sorte. A bola bateu no da Silva e matou o goleiro, mas o Corinthians pelo menos vai sair desse sufoco e vai obrigar o Noroeste a sair para o jogo. Márcio Gabriel, de novo no Ricardinho, limpou bonito para cima do Ralf. Trouxe para o pé direito, faz o lançamento para dentro da área. Olha o Zé Cartas de primeira para fora! Que chance ter! da Silva, o Senhor! Prouxe para fora! Da Silva, o Rangers, o meusici, o O机, oroid. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto